Pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui, pessoal, na casa de um casal de inscritos nossos Mas não é essa que você está vendo, não Essa aqui não é inscrita minha, não, viu? Ela é tão boazinha que ela quer não inscrever no meu canal ainda, né? Você está falando a meu? Ah, você está inscrita no meu canal? Fala a verdade Eu esqueci Seja sincera Não sou Não, velho Acho que sou, né? Ah, tá bom Aqui, pessoal, eu quero apresentar para vocês A Zélia e o Renato Oi, gente Nós conhecemos por um acaso, né? Foi Pelo emblema da minha caminhonete Pela sua pessoa também, né? Não, mas digo assim Vocês me acharam pelo emblema da caminhonete Pelo emblema da caminhonete Quem te achou foi eu Foi? Foi A Nata achou só a caminhonete Aí eu vi lá no cantinho, mexendo no celular Falei assim Aqueles cabelos não me enganam É ruim Aí eu vi lá no cantinho Falei assim Vamos lá, Renato Vamos lá, molhar um pouquinho Pessoal, nós estamos aqui na casa deles, né? Tomando um café Viemos aqui É Ter a honra, né? Que está na presença de vocês Obrigada Eu Porque a gente conhecemos por um acaso Igual a gente está brincando aqui Lá no Marte Minas, né? Mas para mim foi muito importante Eu tenho certeza que pela O jeito que vocês me tratou também Tenho certeza que para vocês Nós faz algo de importante na vida de vocês, né? Agora a Lu, ó Está ali comendo O Eudrian Tomando coca Bebendo cafézinho O Sara Sara Kellen Olha aqui o banquete que você perdeu Ô minha filha, brincadeira Nós não viemos aqui por causa do banquete, não Primeiramente nós viemos aqui Eu estava guardando Pela pessoa deles Ó Tá? Olha aqui, gente É Viemos aqui pela pessoa deles E resolvemos Nós pedimos eles para gravar eles um pouquinho E mostrar para vocês E olha aqui, gente Como Que eles estavam nos esperando Sem falar que eu fiz hoje, né? De feijol Queria matar nós Ah, meu Deus Com bacon e calabresa Gente Fiz um arroz em frango Cove Eu estou achando que eu vou Uma cervejinha de porco Para vocês almoçarem Eu sei Demorou Eu tive que ir embora Tive que ir para É, mas é porque Na BR Mas que absurdo Como era eu que estava dirigindo Eu nem olhei no celular, gente Eu faltei com o dever Com vocês Não, não, meu bem Não, mas ela falou Só depois que a gente chegou em Uberaba É porque Ela me mandou mensagem Lá na hora que ela foi limpar As sujeirinhas do Wilder, né? Que ele resolveu Pôr para fora O que tinha posto para dentro, né, neném? Lançar Lançar que fica mesmo Lançar em que? Lançar onde? Tem que tomar um remedinho, né, neném? Tomar um Mas sempre foi assim Lança teu pão nas águas Que depois de três dias eu achará Um pouquinho de água atônica para ele Comendo Comendo O lático lá Mas aí, gente Então foi isso, meu bem Nós não falamos Eu falei com ela lá E depois ela Eu não olhei mais no celular Foi só em Uberaba Eu também não olhei Porque eu já tinha combinado com o Wilco Que nós não íamos passar aqui E você vai passar, lavar, atrasar Para nós ir na garagem Eu concordo com você Que até nós arrumar Oi, bem Eu podia ver o banheiro dela É, bem Você achou o banheiro dela bonito? Depois dá para ver, tá? Se o velho É Lá em Arachá Encontramos ele lá Encontramos a E o Titião? A Letícia O Titião ficou na Pratinha Ficou na Pratinha? Ficou Olha O Titião tá Hoje Neném, vamos doar seus brinquedos? É bom que o João chega lá Mas o João brinca tanto Faz casinha Eu odeio brincar Aí, vamos doar lá para a escola Tem que estudar então, né, Wilco? Doar não E eu gosto de estudar Estudar, Wilco Matemática? Não, hoje matemática eu não sei Sou amiga meu Mas matemática Quanto mais você fala que sabe Mais você aprende Mamãe, eu já sei ler Já? Já li Leu? Não acredito Digo que você aprende ali Você sabe Não tem uma promessa para você, né? Eu também Eu já falei que eu vou dar O que é que eu vou te dar? Dar o mamãe O mamãe Eu ia falar Você é amigo daquela menina Como é que a chama? Da Larissa? É? Uhum Conversou com ela hoje? Não É, o que você estava falando aqui? Não, da Larissa A seguidora do papai É Hoje nós não conversamos não Não Ei, Neném Fala para mim Ah, uma pasta O Inário E uma Bíblia Olha Que beleza, hein? E um saco Que o Inês vai me dar Eu estou a casa de igreja Pessoal Olha aqui, ó Eu queria mostrar para vocês o seguinte É A Zé disse que é para me levar essa abobrinha aqui Para me fazer um almoço lá em casa O que vocês acham? Será que ela dá para fazer um almoço? Eu acho que dá, não dá? É Um almoço, hein? Se nós me enterar com a cebolinha de cabeça A cebolinha de cheiro É capaz de dar um almoço Viu, gente, ó Aí, ó Turma de inscritos Vocês se falam assim Você é doidinho para ir almoçar esse almoço gostoso na sua casa? Vou levar uma dessa aqui para eles almoçar O que vocês acham? E convidar vocês Eu não falei que vocês duas identificar A única diferença É sua Que eu, mas ela identifica mais E com ele também É porque nós Parece que nós comeu uma vitrola Dá a impressão Nós comeu uma vitrola E nós perdeu o botão dela Quando comeu Não tem onde desligar, não Tá Eu queria pedir permissão a vocês Para me tirar aquelas pequenas abobras ali Eu quero mostrar aquele banco, pessoal E com isso depois Quem sabe eu não faço um para mim Pode? Pode Pode, tá Pois é, gente Eu pedi permissão a eles Para tirar essas pequenas abobras aqui Viu? Para nós mostrar esse banco Mas nós vamos tirar essas então Ó Não, eu até quero mostrar para vocês aqui Do tamanho dele Ué, Renata Que que é isso? Essa aqui eu estou pensando em fazer um doce dela Ah? Mas aí eu estou querendo criar coragem Bixi, meu Deus do céu Mas tem maior Tem maior Tem? Tem que meu irmão fez Eu não tenho vontade de sentar desse banco Pode sentar só um pouquinho Espera aí você está vendo Gente Gente, eu estou pelejando para entender esse banco Francamente para vocês Como que ele foi feito Esse banco é banco de boiadeiro Banco de boiadeiro? É Eu fazia lá no meio de baixo Pegava um barro Fazia assim Para poder descansar E depois largava ele para trás Será? Será que eu mato grosso Meu irmão fazia Depois largava ele É Mas se a gente estiver meio tonto Estou pensando no negócio aqui Tombo facinho, não? É porque ele está Tombo não Tombo não Tombo não Ele está Aqui, ó Você se assustou? Está aí Aqui, gente, ó O nosso pequeninho está dodói Está vomitando muito Hã? Você quer mesmo estar dormindo? Está o que, né? Muito dodói Muito dodói Está vomitando Ali, gente, ó Não, fala de novo Fala de novo Quer pegar esse momento, Vip? Está com uma cobertinha Ah, não, mas como é que é? Para o povo cantar Estou falando para ela aqui Ah Que na região dela lá não tem queijo É para ela experimentar O queijo ali, ó O T tem Mas bom assim é raro, tá? Já não tem queijo Bão assim é raro, viu? Por isso que eu tinha que ter vindo aqui Para ele experimentar o queijo Para ele experimentar Para ele aprender a fazer um queijo bom, né? O queijo dele é bom O canal dele não está aparecendo mais, né? Coisas da roça É Hoje eu já danei com ele Mas como é que é o negócio, meu amor? Vamos voltar ao assunto Não esqueci do marrom ali, não Ah, eu falei, ah Aí no canal posto Marrom só Para ele ter com um Só que eu fiz um pouquinho Já que você não comeu Eu não vou fazer Eu comi Eu comi, meu bem Doce de figo É Com queijo É mesmo gostinho, então É? Me pouquinho Mas doce de mamão É E eu tenho um defeito, Zé De ser sincero Doce de mamão eu não gosto Se você me perguntar Renato Você me perguntar Willis, você gosta disso? Eu acho mais bonito Eu falar para você, Renato Me desculpa Eu não gosto Do que eu... Ah, eu estou cheio Não É Ser sincero Isso Eu não gosto Doce de mamão, infelizmente Eu não gosto É porque eu pus quatro Hã? Quatro tipos de doce? Quatro tipos de doce Você escolhe qual que você gosta Tá, eu vou mostrar para o pessoal aqui então Aqui, gente, ó Ela colocou Queijadinha Ameixa Não é queijadinha, não Ameixa Doce de fibra Doce de leite E doce de mamão Ô, meu pai do céu O que que é esse trenzinho bonito Essas balinhas enroladas aqui? Balinha de rapadura? Balinha de café Não, eu tenho um pouco Tem bala de café Rosquinha caseira Pinho de leite Pinho de leite é esse branquinho aqui? Não, esse é não Hã? Não Aqui, esse aqui Bala de abacaxi Bala de abacaxi Tava falando o nome Nober Nober É, nober De amendoim Bala de café Bala de café Acho que só tem essas três variedades Eu não sei Essa aqui Tem pingo de leite Pingo de leite Ah, mas pingo é grande demais, né? Aqui tem bolo Bolo de coco Bolo de coco Queijo da serra É... Bolachinha de nata Ô, gente Seis amigos Desculpa, mas isso é covardia Quebrador de polvilho com goiabada Isso é covardia, Rosélia Biscoito Com pingo de mel E biscoito salgado E aqui tem pão Gente, isso é covardia Eles encheram o botão pra lá Como é que é? Eu vou piada, gente Encheram o botão pra lá E depois eu quero comer o meu O que é que eu faço com esse povo? Bicamornato de nós Nós piamos, olha lá Olha lá Nós piamos bastante Ficamornato de Coca agora pra esse povo E não, eu vou ter que comer Até a água tônica Pra ver se desemposila Pra comer mais Pessoal, não é por nada não Mas a Zélia também achou que não tá amarrado no pau, né? Uma rosa Primeiro é de uma rosa Só eu, mas a Luciana Não, mas a gente assiste os vídeos deles, gente Fala aí Eles não compram pra caramba É arroz da carreteira Feijão, não sei de que Macarrão Não, gente, mas vamos falar a verdade É pizza E aí, ó Ela quis desabuzar Eu falei, gente Eu não sei o que que eu faço Porque eles compram de tudo Pois é, Zélia Mas agora eu só fico falando o seguinte Mediante um banquete desse aqui E eu falo, poxa, quantos foram lá em casa? Isso aqui é plano O que que eu tenho de tão bom Pra oferecer pra esse povo, meu deus do céu? Beijo de cabra Beijo de cabra? Nós vamos fazer churrasco Lá na beira do rio Mesmo, Zé Vamos chegar no rio lá? É, o Ponte Pedra Mesmo Cês a Aninha ia acampar com nós lá um dia? Amiga O Wilker falou Pai, nós resolvíamos esse negócio Nós comprar caminhonete A Aninha acabar de saran Nós vamos acampar Então nós vamos ligar pra vocês Nós vamos lá naquele rio Como é que chamamos? Não, não O Ponte Pedra, bem O Ponte Pedra é melhor O Rio de Estível é muito frio E ele não é gostoso Igual o Ponte Pedra, não É onde nós acampamos Aquele lugar que nós tem vídeo Aí tem que levar seu irmão Mais aleiro Pra nós fazer aquele arroz Que ele fez cada vez lá Arroz de carreteiro? Eu não tava grávida não Mas eu fiquei com desejo Não Ah, o tio Silvério Arroz de o que? Ele fez arroz No Rio? No Rio E fez frango, né? Uhum A primeira vez Ah, o povo por dia falou no canal Comer que nós aguentamos comer tanto frango Mas eu queria aproveitar essa oportunidade pra explicar pra vocês Tem gente no canal que fala assim Como é que esse povo aguentam comer tanto frango, gente? Mas não é bem mais fácil fazer um frango na beira do corno? Nossa Ou digamos assim, vai reunir em família É um frango é rapidinho, não é? Vai rápido É E eu acho gostoso, viu? Nossa, é outra coisa, né? É muito bom Mas eu gostei Da iguaria aqui, tá? Mas agora eu vou beber isso aqui Que eu fiquei curioso Que aí eu gosto, ó Mas olha, gente Eu não fiz só iguarias aqui não Tem janta também? Tem? Não, tem que mostrar Eles não vieram almoçar Mas Eu falei Ô, gente Ó Meu bem Escuta aqui Liga lá pra Sarah, meu amor Pra quê? Fala pra que não vai passar Olha aqui, gente Eu fiz Ô, meu pai do céu Senhor, por que que não cabe mais um bocadinho? Olha aqui, gente Costela Costela de porco, né? Fiz o feijão com calabresa, né? O arrozinho, né? Só o Renato que comeu aqui E a couve, né? Mandioquinha Olha Ah, não, meu Deus do céu Ô, pai Eu vou brigar com o Ilker Couve, a couve Como é redouro Aí ficou de lózinho pra fazer depois Eu vou brigar com ele Por que que não deixou ela passar aqui? Mas já é Ah, não Não, tadinha Mas minha sogra também fez um almoço A minha sogra também fez um almoço, Ozele Mas É sem igual Neném, faz assim não, neném Ela já esperou a gente lá no rodoví E já pegamos as coisas É? Voltamos Rapidinho Porque tem coisa que você tem que ir A outra tá aqui Mulher Pessoal Adora uma filha Pessoal do canal Quer explicar pra vocês o seguinte É Aqui na casa da Zélia É a primeira vez que eu tô vindo, né Zélia? É a primeira vez Mas eu avisei ela A primeira vez que a gente viu Que eu ia vir aqui É Mas eu não vi aqui Atrás de conteúdo Eu até nem ia gravar Só que a carisma desse casal O tanto que eles é extrovertido Me fez eu gravar Pra mostrar pra vocês Um pouquinho De quem eles é Tá? Aqui nós não estamos enchendo bola De ninguém, não Eles são realmente Esse tipo de pessoa Que vocês estão vendo no vídeo mesmo Pessoa Escolhida por Deus Pra gostar da gente Amém Viu? Amém É aí que vocês vêem Vocês falam que eu Mas a Lu é um casal bonito Aí eu fiquei até com inveja agora Viu gente? Que isso? Eu te abraçava Mas aí não tem jeito Por quê? Não vê Não vê É aqui que não vê Agora eu quero gravar É aí Beijo na boca Vai Beija Beijo Aí Não dá muito bonitinho Vai É da missa Por que o casal não abre um canal? Não ia dar Eu sei quando que é Também não sei Não ia dar? Não, eu também não sei não Basta que você pôs cocos É feito mais ou menos O povo gosta E nós Não ia voar que bora Mas não é que é mais ou menos Eu ia ficar ali Você mostra a realidade Ah tá Você mostra a sordinha Escuta Falei agora Eu quero ficar aqui Por que que você quer ficar aqui? Tá se sentindo bem? Falei pra ela Tá 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 bom É Você gosta? Eu falo a verdade pra vocês Gente, isso aqui é uma benção Isso aqui, viu? Vocês podem ter certeza De como vocês vão lá em casa Nós também vamos vim cá mais aí Viu? Pra vocês mesmo esperar Nós estamos em Nilberaba Nós estamos descendo aqui Aí você vai fazer Você vai fazer um Não esquenta a bagunça, né? Você vai fazer pra nós aí Uma costela de porco Nesse fogãozão Faço Na hora Então Faço na hora Tá vendo? Uma costela de porco Uma vaca tolada Olha aí Que beijo Você tá doido Agora O interessante é isso, né Renato? Eu acho estranho Cozinha nele Sabia? Porque eu sou canhoto Mas eu também E o rapaz fez errado Ele era pra ser ali Ele era pra ser ali Ele era pra ser ali Mas tá bom A gente tem que costumar Ele dá pra assar Uma leitua É? Dá pra assar uma leitua Cheio de florzinha Que cai aqui Esse negócio que vai cair, né? É Fica bonito, hein? Fica Pessoal, aqui Ela vai furar essas panelas Pra plantar flor O que vocês acham da ideia, ó Mas é que eu tava falando, Zélia Eu O certo, o correto Pra mim seria aqui O contrário, né? A boca dele E o forno daqui Certo? Quando você é canhoto Só que tem coisa na vida Que a gente aprende A trabalhar do jeito que a gente é Eu mexo nele aqui E nos poucos dias aprendo Eu achei que eu não fosse acostumar Agora eu já tô bem treinada Eu faço Eu sou canhoto Eu não sei como que se chama Esse tipo de pessoa igual eu Que eu se inscrevo com a mão canhota Jogo pedra com a mão direita Chuto bola com a mão direita Você escreve também, cara? Com as duas? Não Mas tem amigo meu que escreve Mas eu faço um trem Que até hoje eu já vi falar que tem Mas eu ainda não achei Pai Oi O que você quer entrar lá na casa do Do que eu te amo? Não sei Eu chapo massa na parede Pra rebocar Com duas colheres Uma em cada mão ao mesmo tempo E eu chapo com a mão em um lugar E a outra na outra Eu falei isso lá na Bratinha Outro dia fazendo um serviço lá O cara ficou louco Falei, não, isso é mentira Falei, me dá um carrinho lá Deixa eu chapar pra você ver Quando eu fui mexer e chapar Eu falei, não, isso não existe Tinha que gravar Eu chapo com as duas mãos Duas colheres Uma em cada mão Ao mesmo tempo Nunca achei outro Dizem que tem Tem coisa Mas eu nunca achei Eu vejo com a minha voz É Pessoal, seguindo Nós estamos indo embora, né gente Infelizmente Não pode ficar mais, né Não, não está pegando A cabecinha deles não Pegou Estava mulinha sem cabeça Não, hein gente Por isso que eu achei bom Sem a massa agora O que nós temos de bonito Às vezes muda Às vezes é a boca Aí nós temos que tampa Ah, não Sem máscara é bom demais Gênero está me indo embora Com o pesar danado Porque ela não pode ficar Eu não, aqui Eu fui, eu vou embora Eu fui mal recebido Não tem nem de comer Nessa casa Estou numa fome da gota Você está com fome também, velho? Não tem nada de comer Nessa casa Além de não ter nada de comer Olha aqui pra vocês verem, gente Olha aqui, ó Lá vai levando dois doces Os doces é meu Dois pimentas Deus que abençoe vocês, viu gente Amém Por tudo Pessoal, nós vamos Vocês não querem levar E os doces é meu Tá Vocês não querem levar Uma armita de arroz Não Deixa um preço bem gostoso Nossa Deus Vocês matam nós Vocês comeram? Porque vocês não quiser comer hoje Não, minha sogra está esperando Que a janta lá Chega e fizer isso Ela briga com nós Certeza Mas eu não vou dar conta de jantar mais não Vamos embora Não, gente Vocês não brigarem com nós não Vocês podem ter certeza Que eu vou marcar esse dia De almoçar ou jantar com vocês Amém Eu vou mesmo Vocês podem ter certeza Não Não sei Deus é que sabe Deus é que sabe Gêna, vamos encerrar esse vídeo por aqui Né Despedindo dessa galera Que Como diz Que nós conhecemos Praticamente ontem Mas parece que faz dez anos Né Os momentos muito bons, né É Boas conversações Nesse momento eu peço permissão Pra gente fazer uma oração Pode fazer Opa Opa De boa Com certeza A oração agradecendo a Deus Se encontro, né Com certeza Também vamos pedir pra Deus É Aventuar o nosso O nosso neném bonitinho Que está meio periguinho, né Ele está vomitando Mas ele vai acabar Se Deus quiser Né Então vamos Elevar os nossos pensamentos Nossa mente em Deus Nosso Pai Criador De todos os mundos De todas as As terras, né Porque Deus Ele não é Pai só de um mundo, né Como ele disse, né Ele é Pai de muitos mundos E Agradecendo a Deus Por esse encontro Com o Senhor Mas a A Luz, né A Renata O Ilder Ainda vou aprender O Ilder É Nós agradecemos Senhor Deus Nosso Pai Nosso Mestre Jesus Por tudo Por tudo que o Senhor E todos vocês E todos vocês inscritos Que vão ver esse vídeo Que vão comentar Pode comentar aí à vontade E todos que quiserem nos conhecer Ter esse prazer Saborear esse pouquinho Assim, né Essa é a nossa vida É muito bom Fala só uma coisa pra mim Qual a diferença Entre o Willis Na sua casa Com o Willis Do vídeo Nenhuma Mesma coisa Mesma coisa Feio do mesmo jeito Não É bobo do mentão Você é o que você é Você mostra a realidade Você mostra a realidade Que você faz Não tem nenhum tipo de Maquiagem Vamos dizer assim Maquiagem Nem treinamento Isso É espontâneo, né Você mostra pra todo mundo O seu dia a dia É O que você é A Dona Luz também é A gente gostou muito de vocês Gosta muito, né Então Aí é o que eu digo Pra todos os inscritos Que quiserem Vim aqui na pratinha Conhecer a gente E eles em breve Vai estar lá em casa Nós vamos estar gravando Lá também, viu gente Que agora eles vão lá Visitar nós E eu espero Que todos vocês Tenham gostado aí Esse é o vídeo Que ficou pra vocês aí hoje Até mais Até o próximo vídeo Fomos